Salve rapaziada, eu sou o Boquinho e tô começando mais um vídeo pra vocês hoje O mercado tá frio na minha cidade, tá um tempo feio Porém, o serviço não para Tô aqui na Boquinha Gareide Mano, a bagunça de isopor ali O Lazarento deixou o isopor ali Se eu soubesse, eu não tinha nem falado pra ele levar o isopor Ou as caixas Ou você leva tudo ou você não leva nada Deixava aí que eu dava um fim Ponhava fogo, sei lá Mas ficou esse monte de isopor aqui Mas, mudando de assunto Hoje é dia de pintura, galera Eu já estou aqui, é 3 horas da tarde Vim receber os andames Receber os andames porque como vai pintar o teto ali Não tem como subir na escada E pintar e tal Tem que colocar um andame com rodinhas Ó O Rony vai vir aqui hoje pintar Inclusive eu vou lá buscar tinta Daqui a pouco eu tenho que comprar tinta Me mandaram uma canequinha aqui de pintura Não mandaram não Fui comprar, né? Comprei uma canequinha Comprei uns metalão Metalão Tá vendo? Metalão Esse é pra fazer a bancada Esse aqui é pra fazer a iluminação Chegou lá no canto O quadro de energia Eletrocalha Perfilado Cano Pra fazer a iluminação também E, mano, chegou várias coisas E eu estou indo daqui a pouco Buscar a tinta, mano A gente vai buscar direto na fábrica Porque vocês vão curtir demais Fizemos uma parceria da hora Inclusive eu vou pedir muito o apoio de vocês Pra vocês ir lá no Instagram dele, mano Ajudar Dar aquela moral, tá ligado? E quem precisar de tinta, mano Melhor lugar é direto na fábrica Andando aí, montadinho já Esperando o pintor E meu pai Já chegou já ele e o Julinha Andando aí, montado Luz E aí, Feroz Bagou louco ou não? Vamos Agora vamos desenrolar, ó As lâmpadas ali são provisórias, tá? É só pra gente pintar aqui hoje Aí Essa semana vai fazer a iluminação real, tá ligado? Essa aqui é só uma Uma provisória O Julinho tá ali Ele, meu pai O Andando já tá ali no pente Vai ficar louco hoje Molecada Mano, o bagulho foi louco Ontem, ficamos até umas meia-noite aqui Fazendo o eletrocalha Arrumando uns negocinhos ali Vereador, né? Esse vídeo vai sair hoje Molecada aí, ó Fidramo quadro, eletrocalha Pô, foi o seu lado Chegou as tintas Mano, essa tinta aqui é bravíssima Emborrachada Flex, flex, fechada Com uma cor preta Essa aqui é pra pintar o teto O Rony, daqui a pouco ele chega aí Sete e meia da manhã No feriado E nós estamos aqui Moendo O bagulho vai ser louco Hoje eu trouxe um mascotinho Aqui, olha, já me arrependi Juninho Juninho só faz bagunça Vambora, molecada Que essa semana o bagulho tem que estar Pelo menos apresentável, né? Essa semana vai ter drich, mano Com certeza vai vir uma galera aí De outra cidade Os amigos nossos Vão querer ver o Local e tal Então, mano, tem que estar No mínimo apresentável Pelo menos no fundo, tá ligado? Vai vir um cara fazer um Um agrilho aqui hoje Vai quebrar todos os canos aqui, mano Hoje o bagulho aqui vai ficar louco Olha lá, moleca Como é que vai ficar? Vai namorar, hein? Rapaz E aí, Ratão? Já pra você ver As visitas já começou a vir Ah, já vim testar pertinho, né? Meu namoro aqui do lado Vai demorar, hein? O bagulho é grande, né, mano? Grande, né? Molecado, se liga nessa máquina aqui agora O agulador aqui Para dentro do nosso amigo Nosso amigo que não quis se identificar Né, Rony? Nosso amigo não quis se identificar, né? Não pode falar que a máquina é dele Senão os parentes Nosso parente... Se liga como que rende o bagulho, mano Olha lá Agora vai rápido, hein? Ia O bagulho é louco, hein, Ratão? Top, hein, cara? Vai comprar um com o bagulho, eu digo O bagulho é chique Olha ali Olha ali O bagulho é louco, hein, mano? Ô, 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 Rony Só dá uma passada na parede Só tô parando aí, viu? Moleque, que bagulho Olha lá Rapaz, o bagulho é louco, hein? Olha Ei, Ratão, vou comprar um com você Mas vou comprar um com você Vou comprar um com você de presente Essa aqui é minha máquina Vou ter que dar uma porrona de presente Olha, mano Que máquina louca, hein? Agora o bagulho vai rápido, hein? Parece, é verdade Dá até vontade de ser pintor Massa, hein, mano? Máquina é da hora, hein? Ricardo, se liga, mano Como é que o bagulho é rápido Ia E aí, Ratão? Hoje acaba ou não? Não vai acabar, não? Vai chegar outra tinta amanhã, mano Porque hoje é feriado Fui buscar essa tinta 11 horas da noite Então Infelizmente não vai acabar o teto Ficar da tinta Só amanhã cedo Que essa tinta vai chegar Mas olha como é que o bagulho é rápido E olha como é que suja também Uma de mãozinha só, hein? Ainda vai outra ainda Nós estamos passando rapidão Pra ver Se pelo menos Escurece já o teto, entendeu? Vai começando a dar cara o bagulho, hein? Esse chão aqui, molecada Como é uma tinta A base de água Não tem muito BO, tá ligado? A gente vai fazer o quê? Lavar isso aqui depois E vai vir com epóxi aqui no chão Depois de pronto Depois que a parede estiver pronta Aqui estiver pronta Vai vir um epóxi Deixar as queronas bravas lá E é isso aí, molecada Vai ficando louco A gente chegar pronto, ó Vamos, filho, vamos Vamos dar vida pro corpo Olha, que preguiça Molecado, é o seguinte Da manhada como é que tá ficando aqui, ó Quadro de energia Eletrocalha A eletrocalha tá indo até lá na frente Aí no... Tá vendo? Tomada, interruptor Vai mais tomada ali Mais tomada ali Mais tomada Oxão, moleque, ficou Nada não Devagarzinho Ficando da hora, molecada Feriadão Ih, nós tá como? Moendo Manhã a gente vai Fechar aqui de cimento Vai abrir essa porta Ou até aqui, mais ou menos Pra entrar com o carro lá dentro Vamos arrancar essa parte aqui De ferro Se possível, abrir essa aqui também Entendeu? Mas não é certeza não Provavelmente é só essa Mano, e essa máquina de pintar sal Eu vou roler, hein? Lembrando que amanhã Chega mais tinta A gente vai pintar aqui E lá também Essa parte aqui também Vou mandar fechar Ali eu vou colocar aquele piso Modular Aqui vai ser epóxi E mano Devagarzinho vai saindo Uma pequenona braba, hein? E é isso aí, molecada Feriadão Nós tá como? Moendo Então Deixa aquele like É nóis Tamo junto Valeu, falou Fui Fui Yeah, yeah, yeah